Epitáfio, Titãs. Devia ter aceitado as pessoas como elas são A cada um cabe alegria e a dor que traz o coração O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído Devia ter complicado menos, trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Ter morrido de amor Devia ter aceitado a vida como ela é A cada um cabe alegria e a tristeza O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos Ter visto o sol se pôr O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído Legenda por Sônia Ruberti